O Senhor sabe como é que é possível fazer uma pequena fortuna com uma editora? Isso não, não sei exigir, mas preocupa-me em si a saber. Pois o Senhor faz uma pequena fortuna, começando com uma grande fortuna, indo e editando até que ela seja pequena. E porque vamos ter a segunda edição deste curso, o curso de Turismo Literário. Se nós nos aproximarmos de uma mulher cujo hálito seja de alho intenso, é fértil de certeza. Eu não estou dizendo que o brasileiro não é mais o português. Viva a língua brasileira, leia-se, viva a língua portuguesa brasileira. Enquanto o Gênes falava, eu tive a oportunidade, e eu não sou bom em contas, de dizer que o lançamento do livro está a 360 horas desta conversa. Ou seja, daqui a 360 horas, o livro vai sair. E os de Camões em Paris? E os Vagos? Os Estelas? Os Lacerda? Os Lacerda? Os Rosa? Os Costa? Os Almeida? Os Camacho? E neste caso, como foi aberto a uma perspectiva nova, técnica, também isso, para mim, foi inovador. Perguntou assim, mas professor, o Hamlet não conversou com o pai dele? Por que que não perguntou para o pai dele? Como é o outro lado? Percebemos que podemos transformar o mundo. Teremos descoberto o sentido da vida. Teremos descoberto o sentido da morte. Música Abre o larval, 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 o índio do ar praxão, ab Federal, larval, larval, monta do planeta, Abra o larval, larval, que se perde, Mica, em de, mei, 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 mei. Obrigado.